Música Pra você que ainda não me conhece, que está chegando agora, que é a sua primeira vez aqui Eu sou a Luciene Ferretti, do nosso ateliê Luciene Ferretti E a nossa aula de hoje é sobre manta térmica Vamos aprender bastante sobre manta térmica Tudo que a gente precisa aí, tirar as nossas dúvidas pra fazer as peças de maneira prática, fácil, rápido, né? E agregando muito valor aí no nosso ateliê Vamos lá pra nossa aula? Vocês estão vendo aqui do lado? Aqui tá a... Eu coloquei o nelo dublado, que eu vou explicar pra vocês também Tem o etaflom aqui, que é essa mantinha aqui Que vocês conhecem, que é utilizada agora, né? Muitas pessoas utilizam pra tá fazendo lancheira, mamita, porta-mamadeira Porta-garrafinha pra você fazer aquela caminhada, né? Desse lado daqui, ó, é o lado que ela tem essa espuminha E esse lado aqui, que é o lado laminado Ela é um material isolante A gente fala que é manta térmica, mas é isolante Ela vai conservar o produto quente ou frio No prazo mais ou menos de umas três horas Até três horas Se o seu cliente quer que fique mais que isso, não dá certo, entendeu? A gente tem que ser muito claro em relação a isso Porque às vezes a pessoa quer que fique o dia todo A manta térmica ou o etaflom, você utiliza de sair da sua casa E até o trabalho, até o pediatra, até a escola E depois você precisa colocar seu alimento numa geladeira Tá certo? Porque isso aqui não é geladeira Isso aqui é um material isolante que vai conservar o seu alimento Etaflom, a gente tem o etaflom de dois milímetros Que a gente utiliza esse aqui, que ele é um pouquinho mais fininho De quatro eu nem tenho porque eu não compro Porque ele é mais resistente pra dobrar Então quando você for adquirir o etaflom Adquira o de quatro... Desculpa, adquira o de dois milímetros Não o de quatro, porque o de quatro ele é muito grosso Ele é resistente, ele não tem essa amabilidade Ele é maleável, tá vendo? Como ele é maleável Você consegue estar dobrando ele com mais facilidade E pra poder costurar Pra utilizar esse produto a gente precisa de algumas dicas Algumas técnicas, umas manhas aqui Que eu vou explicar algumas pra vocês E com certeza uma vai se adequar a vocês aí Não existe uma regra, tá bom? Existe o jeito que você melhor vai se adaptar Existem pessoas ainda que compram aquela que vende no depósito No material de construção Não façam isso, tá? Porque aquilo lá pode ter chumbo Pode ter algum resíduo E pode contaminar o alimento A mamadeira, né? A água que tá ali Então não é uma coisa que é específica pra isso Esse aqui já é utilizado Até mesmo em... Quando dá aqueles brindes, né? Que vai o peru de Natal Utiliza esse Ou aquela espuma PAC Vocês já ouviram falar Eu não tenho aqui, mas espuma PAC Ela é toda branquinha Que também é um material isolante Não é um material térmico Nós chamamos de material térmico, mas não é É isolante Ela protege, né? Pra conservar por até 3 horas o frio ou o calor A gente tem que tomar esse cuidado E quando você vai entregar pro seu cliente É importante que você tenha uma tag como essa aqui, ó Tá? Eu tenho lá no blog modelos de tag que você mesma pode fazer E você vai colocar como é que você vai... A pessoa vai manusear e vai cuidar desse produto Que quem tem uma lancheira térmica Precisa ter uns cuidadinhos especiais em relação a ela E tem que ter essa informação Que ela conserva por até 3 horas Porque senão a pessoa pode comprar de você Achando e vai reclamar, né? Nossa, eu comprei Eu queria que ficasse quente ou frio por 8 horas E não ficou Não vai ficar Certo? Pra ficar durante 8 horas Tem que ir pra uma geladeira Porque ainda mais quando tá muito calor Uma coisa que vocês podem fazer Dar uma dica pro seu cliente É comprar na farmácia Aquele gelo que vende na farmácia Que pode estar colocando lá Que pode ajudar um pouco Tá certo? Mas deixa sempre ciente em relação a isso Que isso aqui é um isolante Essa parte aqui, ó Protege também da luz Tá bom? E essa parte aqui do calor Então você fazendo a técnica direitinho Você vai ter uma coisa segura E claro pro seu cliente A gente não pode enganar Então por isso Claro que não A gente tem que passar as coisas muito claras Pro cliente Que ele vai ter segurança Então você vai explicar Como é que você vai lavar Porque essa peça aqui, gente A gente precisa lavar também Tá? Eu sempre falo pra vocês Que peça artesanal Não tem que tá lavando toda hora Realmente Você não tem que tá lavando toda hora Mas isso aqui é uma peça Que derruba um leite Derruba um suco E daí você passa só um paninho Aquilo lá não vai ficar limpo direito Vai ficar cheirando mal Então coloque de molho, tá? Numa bacia com sabão neutro Deixa lá de molho Pode deixar uma noite Ou deixar algumas horas Depois com uma buchinha Macia limpa Parte de dentro O que eu faço De colocar na máquina É centrifugar Pra tirar o excesso de água Certo? E depois coloca Pra secar a sombra Pra que a peça dure mais Tem uma vida útil muito maior Agora se você fala Pro seu cliente Pra ele colocar dentro da máquina E toda semana Vai colocar essa peça Dentro da máquina Lá no programa total Da máquina De roupa suja Você imagina Vai estragar Não há quem resista, né? Então é muito importante Que você faça Essas orientações Pro seu cliente Através da tag, tá bom? Explicando Como que vai usar Como que vai cuidar Vai lavar, tá? Pra que ela tenha Uma vida útil muito maior As pessoas às vezes pensam, né? Que compram uma peça artesanal Soltou um botão Alguma coisa Já pode ir trocando Quando você compra Uma bolsa na loja E você coloca a bolsa Pra lavar E a bolsa Ali lavou uma, duas vezes E acaba soltando o botão Você volta lá pra trocar? Não é bem assim, né gente? Então a gente tem que deixar Muito bem explicadinho Que o cuidado Que o cliente vai ter Também vai fazer Todo o diferencial Na conservação da peça Então essa aqui Ela não vem com aquela manta Isso aqui tem uma espuma Agora a Pegorari Lançou Essa aqui Olha que maravilha Que chegou aqui No nosso ateliê Chegou a Manta térmica Da Pegorari Que ela já vem Com a manta Nessa outra aqui A gente precisa Colocar a manta Essa aqui já vem com a manta Olha que maravilha Ela é térmica E já tem a manta Deixa eu abrir ela aqui Tá docentinho que veio Ó Ela já vem com a manta Aqui ó A manta acrílica É a única Que já vem com a manta Isso vai facilitar a costura Muito Porque o que que acontece Com o etaflom A parte da espuma dele Prende na máquina Prende E você não consegue deslizar Você pode colocar Essa parte de cima Do lado do pé calcador Que não tem problema Desde que aqui embaixo A gente tenha alguma coisa Que eu também já vou explicar Pra vocês E essa aqui da Pegorari Olha só Deixa eu colocar bem pertinho Pra vocês verem Ela tem a manta Já colada desse lado Tanto é que você vê aqui Na parte aberta Você vê E a parte de alumínio Que é a parte Que protege isolante Que já tá isolante aqui Ela tá presinha Então você não tem problema Ela não vai rasgar Então é o seguinte Esse aqui A gente precisa de ter Um jeitinho Pra tá costurando Certo Um deles É você utilizar Esse pezinho aqui Olha É um pezinho Calcador Chamado de teflon Tá Que ele ajuda Pra deslizar Uma outra dica Que eu vou dar Pra vocês É você estabilizar Essa manta Essa manta Que é a o etaflom Que não é da Pegorari Por isso que eu falo A manta da Pegorari Ela já traz Esse diferencial Que vai facilitar O seu trabalho Diferente dessa aqui Que você vai ter Que colocar embaixo dela Ou um tecido Ou a manta Pra ela não prender Eu vou cortar aqui Um pedaço Da nossa manta Tem uma tesoura Também pra cortar A sua manta Não usa mesmo A do tecido Tá Do etaflom Porque acaba Danificando a sua peça Eu não posso Passar o ferro aqui Então eu não posso Utilizar ela Pra fazer manta Desculpa Fazer luva Tá Aquelas luvas térmicas Eu não posso utilizar Pra ser descanso De panela Porque veja só Eu vou colocar o ferro Aqui ó E ela vai Ela danifica Olha aqui Tá Ela não aguenta Alta temperatura Até mesmo Se você colocar Uma marmita Muito quente Ela vai estragar Certo? Então ela não aguenta Temperatura muito alta Vocês tomem cuidado Com isso Tá? Então eu preciso Pra poder costurar Ela Vou cortar aqui Um pouquinho Menorzinho Qual é a parte Que prende na máquina? É essa Quando você coloca Na máquina Isso aqui não corre Ele não corre Certo? Então o que Que eu tenho que fazer Eu coloco Essa parte Pra baixo E o pé calcador Que tem que vir É esse aqui É isso É uma das dicas Que você pode fazer Sempre colocar Essa parte Pra baixo Que ela é mais Ela vai correr melhor Uma outra coisa Que você pode fazer Muito fácil Quer ver? Eu tenho aqui O tecidinho Tá? Esse aqui é um tecido De algodão Pode ser qualquer retalho Que você tenha aí Eu quero prender Essa Essa parte aqui Que prende na máquina Se eu prender aqui No tecido Ele vai Correr facinho Lá na máquina E eu não vou ter problema Porque na hora Que o pé calcador Vai passar aqui Mesmo o comum Deixa eu tirar aqui O comum da minha máquina Pra vocês verem Eu tenho aqui Mesmo que eu coloque O pé calcador comum É liso aqui Ele não prende Na parte brilhante Ele prende aqui Na parte branca Então o que Que eu posso fazer? Como que eu vou Prender isso aqui Aqui? Eu tenho aqui Olha Um tecido Que tá com a entretela Dupla face Tecleibo Que eu vou mostrar Pra vocês Como é que faz Esse tecido Está ó Adesivo Certo? Daí o que Que eu venho? Eu pego A manta E prendo aqui Na hora que eu Prender a manta Aqui ó Ela tá presinha Eu consigo costurar E não vai E não vai Prender a máquina Tá? Não prende Então eu vou fazer Aqui num pedacinho De tecido Pra você ver Vamos fazer de conta Aqui ó Vou fazer do zero Tá? Pego o tecido Tanto faz Do avesso ou do direito Porque isso aqui Vai ser um meio Que vai ficar por dentro Tá bom? Ele vai ficar por dentro Da minha peça Pego um pedaço Da entretela Isso aqui é aquela Dupla face Tecleibo Que ela cola Dos dois lados Certo? Olha aqui ó Essa parte aqui Áspera é da cola A parte lisa É onde eu passo o ferro Ponho aqui Eu coloquei aqui Só pra ilustrar Tá? Mas poderia ser maior E vou contar aqui Quinze segundos Isso aqui não é Termocolante Tá? Isso aqui é uma Entretela Colante Que ela tem cola Dos dois lados Eu deixo quinze segundos Aqui Daí eu passo Pro outro lado Deixo mais quinze segundos Eu não vou contar Todo o tempo aqui Pra não Pra não se estender muito Mas é importante Que você conte Os quinze segundos Porque a cola vai derreter E entra dentro Da trama do tecido Tá bom? Na aula passada Que eu ensinei Vocês fazerem Um marcador de livro Eu comentei Sobre esse produto Que é um produto Pra artes decorativas Ó Ela tá quentinha aqui Certo? Ó Tá quentinha Agora você Abre a sua tesoura Abre a tesoura assim E vou tirar Esse papel protetor Tá? Ó Na hora que eu tiro O papel protetor A cola tá aqui Ó Tá vendo? A cola tá aqui Daí eu venho Com o etaflom Vou pegar mais um pedaço Aqui que ele tá aqui no chão Venho aqui ó Vou cortar mais um pedacinho Pra vocês verem Como é que eu fiz E pego o etaflom Olha E cola aqui em cima Daí eu posso refilar É que eu cortei o tecido Muito grande, né? Vou refilar ele aqui E eu já consigo Com um tecidinho Qualquer tecido Gente Eu já consigo Colocar na máquina E costurar E ele não vai Prender na máquina Porque o que? Prende a espuminha Não essa parte lisa aqui Tá? Daí eu colocando o tecido aqui Eu consigo costurar Tranquilamente Porque não vai Prender Certo? Um outro jeito de fazer Porque o nylon dublado E a manta Ela corre legal na máquina Né? Você coloca Um pouquinho De cola temporária Um pouquinho De cola temporária Eu não tô pôr em tudo Pra não espalhar Na minha bancada Aqui Nem em cima Da minha caixinha Tá? E pego O meu nylon dublado Ou acoplado Deixa eu ver Onde que tá Tá aqui atrás E vou estruturar ele No meu etaflom Tá dando pra entender Gente? Certinho? E ponho ele aqui Ó Ponho aqui E já tá Preso Prontinho Pra costurar Faço a mesma coisa Refilo E coloquei o que? Eu coloquei A parte do nylon dublado Colado No etaflom Refilo E novamente Eu tenho aqui Um apoio Pra eu poder Costurar Caso eu não tenho O calcador especial Né? Eu consigo fazer Normalmente Porque eu vou pegar Essa parte aqui Ó E vou colocar Em contato Com a máquina E vou poder Passar o calcador Aqui em cima Ó Costurar Tranquilamente Muito fácil Não é bem simples? Uma outra forma De fazer É você Prender Esse daqui Com os Prendedores Aqueles Prendedores Que a gente Utiliza Sempre Sem ser o Não pode ser Alfinete Tá? Tem que ser Os prendedorzinhos Pode ser Esse ou aquele outro Você vai prender Assim Faz de conta Que você não tem A cola temporária Aí Tá? Você não tem A cola temporária Então você vai Pôr os prendedores E vai passar Um zigue-zague Largo Aqui em volta É muito importante Que o zigue-zague Seja largo Porque se não O que que acontece? Se você fizer Mesmo o ponto reto Pequeno Isso aqui Vai criar um picote E vai rasgar Certo? Eu vou voltar aqui Pra vocês me verem Pra gente ir conversando Vocês estão conseguindo entender? Então assim Qual é o ponto Que eu uso Pra costurar O nylon O desculpa O etaflom Entre 4 e 5 Entre 4 e 5 De largura O ponto da máquina O ponto Que fica muito estreito Ele vai criar um picote Isso aqui vai Ficar todinho picotado Daí basta você fazer assim E ele vai destacar Então precisa ter esse cuidado Uma outra coisa Que eu faço É cortar Que eu gosto Vocês vão ver Na próxima aula Eu corto a manta Menor Do que meu molde Que a margem de costura Que é 0,75 a 1,5 Eu corto com 2 centímetros a menos Então na hora que vai costurar Ele não vai pegar Ele vai pegar só tecido com tecido Tecido e manta Na hora que você for costurar Você cortando ele menor Do que o molde Você não vai pegar Então você não precisa se preocupar Em questão de costurar Eu estou dando essa dica Para quem costura A manta térmica Ou o Etaflon A manta térmica Da Pegorari Que eu acabei de mostrar Ou o Etaflon Para quem costura Esse tipo de material Precisa ter o ponto mais largo A gente não pode colocar O alfinete aqui Porque senão vai furar Certo? A gente precisa colocar O prendedor É interessante fazer O que eu ensinei agora Prender um tecidinho Aqui embaixo Esse tecido Ou colocar a manta Aqui embaixo Para que ele corra Bem tranquilamente Na base da máquina Certo? Agora Uma dica Que eu adoro É cortar Menor do que o molde Mas se seu molde For mais ou menos 30 por 30 Você corta ele Por 25 por 25 Ou 24 por 24 Ele vai ficar menor Então vai ter aquela margem Todinha lateral Que não vai pegar a costura E não vai furar Vamos falar um pouquinho agora De como é Que a gente vai forrar Essa lancheira Porque assim Tem muitas pessoas Que deixa esse A parte térmica Da manta E você pega E você vai utilizar ela Com um forrinho Por cima Como isso aqui É um material Muito delicado Quando você coloca Dentro da sua lancheira Um garfo Uma faca Pode estar furando Certo? Para limpeza também Vai facilitar a gente Colocar plástico Que plástico A gente pode colocar aqui? Eu gosto muito Desse aqui Que é o Bagum Tá vendo? Ele é um plástico leitoso Ele se chama Bagum Tá vendo? Muito gostoso Ele dá uma aparência Também de higiene Então você utiliza O Bagum Esse plástico aqui branco Você pode utilizar O cristal Eu utilizo o cristal 010 Ó Esse cristal aqui 010 Vocês compram Onde vende Toalha de mesa Por metro Vocês encontram Eu comprei Na região da Rangel Pestana E o nylon resinado Olha que coisa mais linda Esse aqui Ele é ótimo Para fazer forro De mochila Do que você quiser Ele Tudo isso aqui Gente Vai tornar A sua lancheira Mais higiênica Com uma presença Muito melhor O seu cliente Vai ficar Sabe Entre os olhos Você utilizando Esses materiais De qualidade A questão Do plástico cristal É que Ele é transparente E dá para ver A manta A parte brilhosa Mas há pessoas Que gostam Preferem desse jeito Você pode ter Até os dois tipos De peça Eu acho que Eu acho que cabe Muito bem O material sintético Por conta Da limpeza E da higiene Porque senão Você vai ter que lavar Um pouco mais Porque vai sujar A tricoline Ela é mais delicada Para a questão De fazer peças Desse tipo Que a gente tem Que carregar suco Leite Alimento Eu acho mais delicada Mas é assim É uma coisa que eu não vou deixar Nunca trabalhar com tricoline Porque eu sou apaixonada Amanda Pegorari Eu sei que vende No Como é o nome? No Fernando Maluí Que também é meu parceiro Eu sei Porque eu já vi Que vende lá Mas você pode entrar Em contato Com o site da Pegorari A Alexandra É uma fofa Que ela é a representante Da Pegorari Ela vai te atender Muito bem Eu vou colocar tudo aqui Eu não tive tempo De colocar o link Na descrição desse vídeo Mas eu vou colocar Vocês vão ficar apaixonadas Porque a Pegorari Ela trabalha Com todo carinho Com produtos voltados Exclusivamente Para costura criativa E patchwork As mantas R1 R2 Tem a esmeralda Que é própria Para fazer a luva térmica Assim Todos os produtos específicos Para fazer Coxa Jogo americano Para fazer Lancheiras Tudo específico Então gente Eu espero que vocês Tenham gostado Dessa aula Desse aulão Sobre mantas E que vocês estejam Sempre aqui comigo Obrigada de coração De estar aqui comigo Não esqueçam Que vocês que estão no youtube Curtir Comentar Tá certo Compartilhar E se inscrever no canal Se você que está aqui Vendo uma fanpage Ainda não inscrito no canal Corre lá no canal E se inscreva Então muito Muito obrigada De estar aqui comigo Minha gratidão Chuva de bênção Na casa de vocês Muito obrigada De coração Até a nossa próxima aula Nossa próxima live Nossa próxima dica Até lá Tchau 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 Tchau